Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um Fodcast, vamos começar mais um Fodcast com tudo recebendo uma pessoa, hoje um papo vai ser muito gostoso, um papo que vai trazer bastante insight, eu tô bem animado pro papo de hoje e a gente vai receber aqui no Fodcast e depois eu vou querer que o Fodcast receba do jeito que ele merece, a gente tem um jeito aqui, calma, o nosso convidado já tá olhando pra mim um pouquinho que vai acontecer, mas primeiro, ele é vice-presidente de marketing da Arcos Dourados, o famoso McDonald's, um dos 10 profissionais mais gabaritados assim, quando eu falo em marketing, pela revista Forbes, colunista da Wall, da Forbes, meio mensagem, seus textos são lindos pro milhões de pessoas, é um cara que gera muito valor, eu gosto disso, e marido da Nathalie, pai dos pequenos, Matheus e Júlias, então, senhoras e senhores, me ajuda a receber do jeito que ele merece, nosso queridíssimo João Branco, nosso convidado, uma salva de palmas, CMO do Mac, brasileirando, né? Legal, prazerzão estar aqui com vocês. Obrigada por ter vindo. E escritor, agora, acabou de lançar um baita de um livraço, cara. Eu adorei a capa. Adorei a capa, de propósito. Muito bom, né, gente? Essa novidade aí do momento, então não é sobre McDonald's, nem sobre batatinha, nem sobre como vender mais, mas é pra mostrar que até um vendedor ou um marqueteiro pode encontrar propósito no seu dia a dia, no seu trabalho, é sobre isso, Lívia. Nossa, que demais. Primeiro, eu gostei muito da capa, assim. Mostra ali, amor, na câmera. Né, aqui, ó, olha aqui, todo mundo que tá vendo o podcast, todo mundo que tá ouvindo, e gostei muito, assim, coloque a intenção certa no seu trabalho e preencha a sua rotina de satisfação e significado. Uau, hein, João? Animal, hein, cara? É isso aí, imagina que você, no dia inteiro, né, tá lá no seu trabalho, tem gente que tem aquela rotina, né, não sei como é o dia a dia de vocês, mas, em geral, quem trabalha numa empresa, ou quem tem um emprego fixo, tem aquela rotininha de acordar cedo, de ir pro trabalho, pegar o transporte, chegar lá, começa a responder e-mail, atender o cliente, fazer tarefa, planilha, carregar a caixa, apertar parafuso, pausa pro almoço, faz tudo de novo à tarde, chega em casa à noite já cansadão, sai fazendo isso durante anos e anos e anos e anos, até que um dia, a gente percebe, né, cai uma ficha, a geração mais jovem nem sabe o que significa essa expressão, mas cai uma ficha. É verdade. De falar, meu Deus do céu, eu tô fazendo tanta coisa aqui nesse tempo, pra que que eu tô trabalhando tanto, né? E aí, isso eu tô tentando ajudar as pessoas a responder. Cara, e vai ser muito legal, porque nesse podcast, obviamente, a gente gosta muito de, sabe, de exportar o DNA de todo mundo que senta nessa cadeira, sabe, enfim, a história, a gente adora conhecer a história de pessoas, enfim, que acabam se destacando naquilo que fazem e, primeiro, acho que pra gente começar esse papo, primeiro, como começou, eu vou entrar um pouquinho na sua carreira, né, isso é muito legal, mas como começou a sua paixão, assim, por marketing e vendas? Legal, sabe que, assim, desde adolescente, eu gosto muito de propaganda, de ficar vendo como as marcas tentam seduzir os clientes, vender mais, eu sempre achei isso muito curioso, né, desde muito jovem. E aí, na época do vestibular, eu realmente fiquei tentado, né, quando eu tenho 42 anos, naquela época, o curso de publicidade era o curso do momento, aí pensei, fazer vestibular de quê? E aí eu fiz, tanto pra publicidade, quanto pra administração, e vamos ver o que vai dar, né? Acabei passando em algumas, mas escolhi fazer administração, mas com o objetivo de trabalhar em marketing. Ah, legal. Então, eu tinha essa primeira meta, só que aí o que aconteceu? Entrei na faculdade, o mercado de trabalho não é tão fácil assim, meu primeiro emprego foi trabalhando na área financeira de uma indústria farmacêutica. Caraca! Não tinha muito a ver com marketing, mas foi muito legal pra aprender. E aí eu desenvolvi uma habilidade com números mais fortes, fui me capacitando numa outra área mais analítica, e quatro anos depois, finalmente, uma empresa me aceitou na área de marketing. Mas como eu tava vindo à indústria farmacêutica, sabe o que eles fizeram? O quê? Me colocaram pra ser o gerente de produto de um regulador intestinal. Esse foi o meu primeiro produto. Meu primeiro produto foi um regulador intestinal, o segundo produto foi um creme pra assaduras de bebês, o terceiro produto foi um remédio pra gripe, depois escova de dente, aí fui. Até que um dia cheguei na batatinha, no Big Mac, no Sundae, né? Que é um produto mais fácil, mais gostoso de fazer marketing, mas tudo isso serviu de aprendizado. E é muito legal, né? Enfim, o marketing tem uma coisa muito especial, né? Que ele... Tem aquela expressão... Você concorda com a expressão, everything is marketing? Você concorda com a expressão que tudo é marketing? De certa forma, tudo tem um lado marqueteiro. Eu concordo. Concordo. E eu acho que todos nós, de alguma forma, não sei, todo mundo tem um pouquinho de técnico de futebol, todo mundo tem um pouquinho de médico, e todo mundo tem um pouquinho de marketing, sabe? De achar, eu sei o que fica bom e o que fica ruim. Eu sei a embalagem que é bonita e que é feia. Eu sei a propaganda que vai vender e que não vai. Não é que necessariamente a gente sabe, né? Porque tem muita técnica por trás, tem o que realmente funciona, mas todo mundo acha que tem um lado marqueteiro. Vai, vou refrasear. Acho que todo mundo acha que tem um lado marqueteiro. É verdade. E eu acho que eu vejo muito esse, entre aspas, lado marqueteiro, né amor? É a tua habilidade de se comunicar pro mundo. Independentemente se você representa uma empresa, um produto, um serviço, você, um livro, é o jeito que o mundo te conhece. Porque pra mim, marca não é só o que você diz, é o que o outro percebe. Essa percepção de quem você é. Por isso que eu, quando alguém fala assim, ah, marqueteiro, hein? De certa forma, você já viu, às vezes, pessoas falando assim, marqueteiro, você? Meio que eu não tô meio pejorativo. E ao contrário, eu acho que todo mundo tem que ter esse DNA marqueteiro, de saber se apresentar pro mundo, né cara? É, essa expressão, isso é coisa de marqueteiro. Isso é coisa, é essa mesmo, essa é coisa de marqueteiro. É uma expressão mais negativa do que positiva. Total, tipo vendedor, ih, eu vou lá, vendedorzão. É, bem por aí. Agora, no fundo, no fundo, todo mundo tem uma capacidade de convencimento, de mostrar suas qualidades, de fazer o que a pessoa queira o que você tá oferecendo ali, ela tá usando uma habilidade de marketing. Então, a gente pode usar essa expressão nesse contexto. Eu tenho uma curiosidade em relação a empresas que são muito grandes, que já tem um produto estabelecido no mercado, que as pessoas já são familiarizadas. É diferente fazer marketing pra um produto desse, do que uma empresa que tá começando e precisa criar consenso de mercado em relação a isso. Como que faz marketing pra um produto que as pessoas já são familiarizadas, as pessoas já conhecem, e elas já gostam, elas já são clientes? É uma coisa que, assim, eu preciso ficar inovando o tempo inteiro, ou aquele marketing básico, bem feito, todo dia, ele basta? Olha, parece que é fácil fazer marketing de uma marca que já é conhecida, mas é difícil pra caramba, gente. Você pegar um produto que já é muito amado, que já é muito conhecido, que já é muito consumido, e fazer ele ser ainda mais consumido é muito difícil. A minha mãe, às vezes, brinca comigo, né? Fala, você trabalha muito fácil, porque o McDonald's tá sempre com fila. Pensa que é moleza. Fala, esse é o problema. O problema é que a fila desse ano tem que estar maior do que a do ano passado. Como é que eu faço as pessoas comerem mais Big Mac do que elas já comem? Como é que eu faço o McDonald's ser mais conhecido, mais desejado, mais amado do que ele já é? É super difícil você conseguir fazer isso. Agora, a essência do marketing numa marca bem conhecida, estabelecida, versus também de uma marca iniciante, a essência é a mesma. Nos dois casos, você precisa entender o seu cliente, você precisa entender qual é a barreira de consumo, e precisa quebrar essa barreira. Tem lugares que a barreira do consumo é o conhecimento da marca. Tem lugares que a barreira de consumo é você convencer de um aspecto que a pessoa ainda tá em dúvida, ou você dá acesso, ou você falar com mais intimidade, ou você fazer uma promoção que balança essa pessoa. Você precisa despertar uma ação nela. Então, a essência é a mesma. Só que nos dois casos, eu diria que ela é tão difícil quanto. E, principalmente, eu gosto muito de fazer podcast, porque podcast é papo descontraído aqui, como se a gente tivesse num jantar, num café. Olha, eu posso dar uma dica de marketing pro McDonald's? Vender sundae de chocolate que eu pedi pra Lari pedir pra ele com batata frita. A gente chama isso de Mac Z, sim. Não é a melhor coisa que tem isso, gente? A Lari falou assim, posso pedir pra você? Eu falei, é óbvio, Caio. Você não vai comer no meio do podcast. Eu falei, o meu sundae com batata frita, hoje eu tenho licença poética pra isso, não tenho? Não tenho licença. Peraí, peraí, peraí. Ih, eu não tô com o celular aqui. Faz de conta que eu tô, ó. Vou pedir um delivery. Olha que rápido que é esse delivery. Olha isso aqui! É muito marqueteiro, é marqueteiro. Gente, mas posso falar. E eu falo assim, eu não sei, porque às vezes tem empresas que são apegadas com essas coisas, né? Não faz essas gororobas aí que estragam a minha marca. Eu não sei se o McDonald's me autoriza, mas eu faço essa gororoba, gente. A coisa mais gostosa é misturar o salgado com doce. Tem coisa melhor que isso? Quando geralmente você tá num... Ó, sente cheiro. Deixa que ela abre, que você não pulou no microfone. Geralmente quando você tá num... Até pra gente mover do marketing, pra começar a entrar em propósito, assim, que vai curar bastante coisa, assim. Mas geralmente quando você tá com um amigo num restaurante, num churrasco... E porque a gente tem uma nação, às vezes, que tá começando o seu próprio negócio, tá começando a sua própria marca, tá começando o seu próprio produto. Pessoas que estão numa empresa, pessoas que possuem a sua própria empresa, pessoas que querem abrir sua empresa. A gente tem pessoas em todos os estágios aqui. Como se fosse um amigão. Um cara que trabalha em marketing, tem esse DNA. Mas geralmente quais as dicas que você dá, geralmente? Quando a pessoa pede uma dica num... Pô, João, eu tô começando agora a minha marca, a minha empresa. Cara, e marketing? O que eu tenho que ter atenção, assim, sabe? Quais geralmente aquelas que você sempre dá com um amigo... Aposto que o amigo seu deve pedir um toquezinho ali, um toquezinho aqui. E que você fala de maneira genérica. Que você sabe que pode encaixar pra todo mundo. Você sabe que é uma coisa pra todo mundo que olha pra marketing. Isso precisa ter visto. Quais são algumas dicas básicas que o João sempre serve às pessoas do redor? Porque, enfim, você é um cara muito legal, assim. Já dá pra ver que é um cara... Não é à toa que construiu o próprio livro, né? Que quer gerar valor, quer servir, quer trazer boas ideias. Mas que dica que você tem que dar pra turma em relação a isso? Gente, qualquer um que me pergunta... Como é que eu faço pra poder vender mais? Ou pra construir minha marca? Pra estabelecer meu negócio? A melhor dica que eu posso dar é... Você tem que escolher um público. E você tem que oferecer pra esse público algo que é importante pra ele. E que você faz melhor do que qualquer outro. Uau. Simples assim. Escolhe um público. Você fala, pra este público, eu vou pegar uma coisa que é importante pra eles. E eu vou satisfazer eles nisso mais do que qualquer outra opção do mercado. Então escolhe um público que é grande o suficiente pra te dar o retorno que você precisa nos próximos anos. Vai pegar um público pequenininho. Escolhe uma coisa que eles precisam que é importante. Não é uma coisa que você acha que é importante. É uma coisa que eles acham que é importante. E isso, pra mim, é muito importante. Aí você vai lá e faz a solução pra esse problema melhor do que qualquer outra opção no mercado. E você fala isso pra eles. O tempo todo. Você só fala disso. Não fica falando de outras coisas. Fica falando só disso. Sabe aquele problema? Eu resolvo melhor que os outros. Não com essas palavras, né? As suas comunicações, suas propagandas, seu relacionamento com eles, tem que ser ao redor desse assunto. E aí você começa. Você começa ganhando num público e aí você vai expandindo. Às vezes alguém me pergunta, né? João, como é que eu faço pra ganhar do McDonald's? Quem diria que o cara do McDonald's vai dar uma dica de como ganhar do McDonald's, né? Obviamente, não vou entregar aqui todas as dicas, né? Mas se você quer começar no mercado de alimentação, por exemplo, pega um público. Um público. Pra quem o que o McDonald's oferece não é a melhor opção. E existem públicos. A gente abre mão de públicos. Dá um exemplo. O público que quer comer uma experiência vegana. O McDonald's não oferece a melhor opção vegana. Sim. Ele oferece o melhor hambúrguer. Pão, carne, queijo, indulgência. Isso aí não tem pra ninguém. Agora, o vegano, não. Pega esse público. O que ele quer? Isso aqui. Isso que ele quer de mais importante. Entrega melhor do que qualquer outro. E começa a crescer a partir daí. E aí tem um monte de oportunidades. O mercado de serviço, de educação, de seguro, de roupa, de limpeza. Tem um monte de gente querendo coisas. Satisfaça essas pessoas. Então, essa parte de conhecer o teu público é uma coisa assim. Quanto mais informação você tiver, meio que data is the new gold, né? Meio que informação novo ouro no tempo de hoje, né? Quanto mais você conhecer o outro lado, as suas preferências, como é que ele pensa. Sabe quando o repórter? Onde vive? O que come? O que pensam? Quanto mais você tiver informações do outro, melhor você pode servir. Porque eu concordo com você. De quem quer vender pra todo mundo, não vende pra ninguém. Não. Cara, conhecer o cliente. Essa é a dica mais valiosa que qualquer empreendedor, empresário pode receber. Conheça os seus clientes profundamente. Eu brinco que a gente tem que ser a marca, a empresa, que conhece com mais profundidade o cérebro, o coração e o estômago dos nossos clientes. Eu preciso saber que horas que eles têm fome, como eles decidem o que comer, quanto eles estão dispostos a pagar, por que que é diferente uma refeição... Informação, né? Numa quarta-feira, no almoço, no sábado da noite, quando você tá sozinho, quando você tá com alguém. Conheça tudo. Então, a pessoa tem um negócio. Ah, mas o MEC investe milhões em pesquisas e eu não tenho essa grana. Verdade. Mas você não precisa ter. Por exemplo, você tá montando seu negócio... E ninguém começou assim também, né? É verdade. Você tá montando seu negócio, o que que você faz? Liga pros seus melhores clientes. Seus melhores clientes. Cara, por que você me escolheu? Por que que você compra comigo? Por que que você não escolheu outro? Muito provavelmente, essas informações que você vai receber, estão te dando a dica do que você tem que falar pra outras pessoas pra convencer elas a se tornar os seus clientes. Liga também pros seus piores clientes. Aqueles que te abandonaram, que te traíram. Agora, o cara, ele é meu clientão, agora virou cliente de outro. O que que aconteceu, né? O que que aconteceu? Por quê? Ah, por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo. E escuta com humildade, aprende. Muito provavelmente, isso que aconteceu com eles é uma ameaça pro seu negócio, de você perder mais clientes. Você tem que pensar o que você vai fazer pra reverter isso aí. E isso aí vale ouro. O tesouro do negócio, do faturamento do seu negócio, tá no conhecimento dessas coisas. Faz sentido ou não? Faz demais, cara. E eu até queria aproveitar que você falou bastante sobre conversar com seu cliente. Você fala sobre a diferença sobre campanha e conversa. Como que funciona isso? Pois é, campanha profissional de marketing que trabalha com isso tem muito prazer em colocar no ar uma campanha, sabe? Que tem começo, meio e fim. Bem produzida. Que foi planejada. Que foi pesquisada. Qualificada que por meses a gente ficou fazendo aquela gestação de uma campanha, sabe? Até que finalmente ela foi pro ar. Isso é algo que ainda funciona. Mas eu defendo uma teoria de que a gente tá vivendo num mundo tão dinâmico, onde as pessoas buscam mais autenticidade, buscam algo mais informal, mais próximo, mais no dia a dia, e buscam uma agilidade que não dá pra fazer quando você quer fazer campanhas. Então eu brinco que a gente não tem mais campanhas, a gente tem conversas. Toda semana a gente tem alguma coisa na rua falando com as pessoas. A gente tá o tempo todo chutando a gol. É como um jogador de futebol que tá o tempo todo chutando a gol. É como um pintor que tá o tempo todo pintando quadro. É como um cantor que tá o tempo todo lançando single, lançando música. Uma coisa emplaca. Alguns vão emplacar. A maioria não, mas tudo bem, porque as pessoas vão lembrar só dos que emplacaram. Não sei se vocês sabiam, mas se vocês entraram no Google lá e pesquisar, coloca lá. Músicas da Anitta. Fiz isso há alguns 15 dias. Esse ano, em média, ela já lançou uma música por semana. Caraca. Por semana. Eu sabia que o volume era alto, mas não tinha essa percepção. É um feat com não sei quem, uma participação no álbum de não sei quem, outro no dela, outro no negócio especial. É diferente de lançar um álbum por ano que nada pode dar errado e aí você fica com medo, vai lá e faz tudo seguro. A gente também não quer fazer uma campanha no trimestre, a gente quer fazer uma conversa por semana. Uma são pequenas, outras são médias, outras são grandes. Aquela que gera uma atração, a gente muda as conversas da semana seguinte e coloca mais linha na figura dessa daqui. Por que a gente faz isso? Porque a gente quer fazer uma relação de intimidade com o cliente. O que importa, no fundo, é o cliente. Se ele tá gostando, se ele não tá gostando. Se ela tá querendo mais, se ela tá querendo participar daquela conversa ou não. A gente é uma marca do dia a dia das pessoas. A gente é uma marca que tem que estar na boca do povo, literalmente, comendo e falando. Porque você sente fome todo dia, pelo menos duas vezes por dia. Tá pensando o que comer. Eu preciso estar lá. Eu preciso ser como uma marca que tá aqui, ó. Tem uma cadeira virtual aqui, ó. Faz de conta que ela tá aqui. Se essa marca tivesse participando dessa conversa, o que ela falaria? Como que ela se comportaria? Qual seria... Em qual momento ela entraria? Em qual momento ela ficaria quieta? Isso que a gente tenta fazer. O tempo todo, conversando com as pessoas. Eu não tô só informando as minhas qualidades. Eu tô conversando. O que você quer saber da minha marca? Cara, saber que eu tenho um WhatsApp? Entra lá e fala com a minha marca. O meu aplicativo, ele não pode ser uma central de informações. Precisa ser um lugar de relacionamento. E esse é o espírito pra tudo que a gente tenta fazer lá. No fim, eu acho que esse tipo de relacionamento constrói algo que vai além da marca. Algo que toca o coração. E algo que as pessoas não esperam, talvez pelo tamanho. Não espera ter intimidade num relacionamento. É verdade. Isso é muito legal. Ah, nossa, é uma marca tão grande. Será que ela vai me tratar pelo nome? Será que ela sabe o dia que eu faço aniversário? Será que ela sabe o meu sanduíche favorito? Olha que coisa! Ela não tá entregando o cupom exatamente do que eu gosto. E às vezes tem empresas que são tão pequenas que poderiam ter até um pouco mais de facilidade de conseguir isso. Não investe nisso. Imagina se amanhã você recebe no seu celular uma promoção de um Sunday de... Qual que é a cauda aí? Com caldo de chocolate. Certeza tá ouvindo aqui a gente, ó. Tá gravando aqui. Com uma batatinha. Você fala assim, ó. Pra você, uma receita especial, que a gente sabe que a sua Mac existe, como a gente chama. Isso dá outra relação, né? Algo que só uma campanha igual na TV pra todo mundo não vai gerar isso. Sim. O Vênia fala, que louco, mistura batata com sorvete. E o que que você, agora de uma maneira mais, não propriamente do Mac em si, mas como é que, quais são os aprendizados que você leva pra sua pessoa física, assim, de trabalhar numa das, porque como marqueteiro, uma das marcas mais conhecidas do mundo, assim, o que que você sempre, enfim, seus maiores aprendizados, assim. Você tá quanto tempo no Mac? Quantos anos? Eu tô há oito anos. Oito anos. Agora, assim, imagina que a gente atende dois milhões de clientes por dia no Brasil. É muita gente. Dois milhões de pessoas, pegam o nosso produto e dão um beijo na boca. Todo dia. E a gente tem quase cinquenta mil funcionários no nosso sistema. Você falou literalmente, mas é literalmente um beijo na boca, né? Um beijo na boca do Big Mac, do Cheeseburger, de um Sander e uma batatinha. Cara, é muita gente, cara. E o maior aprendizado, assim, como pessoa, que eu tiro disso tudo, é que, cara, o que a gente faz, faz diferença na vida das pessoas. O que a gente faz, faz diferença na vida das pessoas. Elas precisam do que a gente faz. Vocês já pensaram quantas pessoas tiveram que trabalhar pra gente estar aqui agora? Não é só o pessoal que tá aqui, tem uma galera aqui. Mas alguém precisou instalar essa lâmpada. Alguém precisou limpar esse chão. Alguém precisou colocar o cabo pra essa televisão tá funcionando aqui. Alguém precisou cortar meu cabelo pra eu tá aqui. Tipo, a cadeia de valor no entorno daquilo que você faz, né? Cara, é muita gente. Alguém precisou lixar essa mesa. Alguém precisou colocar essa tampa nessa garrafa. Tudo que a gente tá fazendo aqui, esse ar-condicionado, esse livro que tá aqui em cima, tudo que a gente tá fazendo aqui é o trabalho que alguém fez. A gente precisa do trabalho dessas pessoas. E da mesma forma, alguém precisa do que você faz. Alguém precisa do conhecimento que vocês compartilham. Alguém precisa da ajuda que vocês oferecem. Então, no fundo, no fundo, a gente não tá lá pra vender Big Mac. A gente não tá lá pra vender batatinha. A gente tá lá pra entregar algo que dá um momentinho feliz pras pessoas. Vocês não tão aqui também pra gravar um podcast. Vocês tão ajudando gente que precisa de informação pra poder fazer o negócio crescer, pra poder ter um insight que muda a sua carreira, que muda a sua vida, que faz ele agir diferente. E cada um é assim. O que um professor faz? O que uma juíza? Um advogado? O que uma manicure? O que um jornalista faz? O que faz de verdade? Então, o trabalho do Mac, ele é muito humano. A gente fala que é um negócio de gente, não é um negócio de hambúrguer. Você olhar no olho de 2 milhões de clientes por dia, muda um pouco essa sensação. Quando eu tô lá, eu fico olhando a fila dos nossos clientes, eu vou tentando imaginar a história de cada um ali. Cada um tá ali por uma coisa. Ninguém tá ali porque é meu amigo. Ninguém tá ali porque quer me entregar a venda do mês. Eles tão ali porque eles querem ter os seus problemas resolvidos. Um tá ali pra dizer, olha, eu preciso almoçar rapidão, cara. Me entrega aí uma comida gostosa porque, ó, tenho 15 minutos só. Outro tá ali pra falar, hoje eu vou pedir essa menina em namoro. Eu vou entregar o produto que ela mais gosta num dia gostoso. E eu vou, eu tô planejando, eu tô com a aliança aqui no bolso. Outro tá ali falando, cara, o meu filho, ele foi bem na escola. E eu prometi pra ele que se ele comer, se ele fosse bem, eu ia dar o McLanche feliz pra ele. O que cada um tá ali buscando e o que cada um dos seus clientes tá ali buscando. Se a gente pensar nisso, a gente consegue colocar um significado diferente no nosso dia a dia, do nosso trabalho, né? E da onde surgiu a ideia do livro? Como ali na rotina, que você deve ter uma rotina também intensa pra caramba, né? Que o senhor falou, pô, 2 milhões de clientes por dia. Você falou assim, cara, vou escrever um livro. Como que plantou essa semente pra você? E até como que chegou no livro aqui? Me conta um pouco da história, cara. Eu sou um cara, enfim, pro seu autor eu gosto de saber esse bastidor, sabe? Como é que foi pra você a chegada desse livro? Teve algum estopim, algum momento marcante que você falou, cara, eu preciso documentar isso? Foi uma coisa que veio nascendo dentro de você? Cara, eu preciso dividir isso com o mundo também pra deixar o... Porque geralmente o livro é isso. A gente pega algum problema que o mundo tem e fala assim, esse eu vou deixar um pouco melhor do que eu encontrei. Isso aí. Cara, quem trabalha em marketing normalmente já gosta de se comunicar, de falar e de compartilhar o que pensa. Uns 3, 4 anos atrás, eu comecei a fazer isso mais ativamente nas redes sociais. Então, meu perfil, João do MEC, assim que eu me apresento lá... João do MEC. João do MEC, né? Começou a crescer, porque o pessoal é curioso em saber o que a gente fazia no MEC, o que estava por trás das coisas. E também é curioso pra conhecer a pessoa que estava ali. E essas coisas começaram a crescer. Pra você ter ideia, hoje em dia os meus posts atingem aí cerca de 3 milhões de pessoas por mês já. De visualizações, de leituras nos posts e nos textos que eu posto por aí. Comecei a ser convidado a ser colonista em alguns lugares. Alguns textos começaram a ir muito bem, começaram a receber feedback. E é tão gostoso, né? Quando você vai lá e publica um ponto de vista sobre um assunto, e alguém te manda... Cara, isso daqui me fez pensar diferente. Isso aqui tocou comigo. Isso aqui, assim... Puxa, que estalo que me deu. Você lembra de um primeiro texto, assim, que tocou muita gente e falou assim... E você viu esse poder e falou assim... Caraca! Tem algum que você lembra em especial? Teve uma coluna que eu escrevi, dois anos atrás, que chamou... Estou me aposentando aos 40 anos. É, intrigante. Eu tinha acabado de fazer 40 anos, que é uma idade, né? Que muita gente tem aquela famosa crise da meia-idade, né? E que realmente foi um período de muita reflexão pra mim também. Que foi no meio da quarentena. Então, eu quarentei no meio da quarentena. E pensando, né? Puxa, será que eu tô na metade da vida? Será que eu já tô na metade da minha carreira? Como que vai ser daqui pra frente? Como que não vai ser? 4.0. E eu fui lá e escrevi. Estou me aposentando aos 40 anos. Naquele momento, esse título fez muita gente achar que realmente eu tava saindo da empresa. E não é nada disso. O que eu quis dizer no texto é que eu percebi que um dia eu vou me aposentar. Um dia vai acontecer como se fosse o Faustão chamando lá no arquivo confidencial. Sim. Vamos fazer de conta que o Faustão vai chamar as pessoas com quem eu trabalhei em toda a minha carreira pra deixar uma mensagem pra mim lá na minha aposentadoria. O que será que essas pessoas vão falar, meu respeito? Será que elas vão falar assim, nossa, eu adorava trabalhar com o João porque ele batia todas as metas. Porque ele era um cara que dava boas entrevistas. Ele era um cara que tinha ideias geniais. Era um cara que na negociação ninguém ganhava. É isso que eu quero escutar? Ou será que eu quero mesmo escutar alguém que vai virar e falar, puxa, o João, cara, naquele momento em que a coisa apertou, ele ficou do meu lado. Quando a gente ficou na dúvida entre fazer o certo e o errado, ele não teve dúvida nenhuma. Porque o cara deu um exemplo ali de integridade que me marcou. Puxa, teve uma vez que eu fiquei, eu não tava indo bem no trabalho, eu não tava performando bem. E ele podia ter me desligado. Mas ele, antes de fazer isso, me chamou e me deu um feedback pra melhorar que mudou a minha performance. E eu não fui desligado. Ou eu, não sei, qualquer outra coisa que pode estar acontecendo no trabalho. Esses feedbacks eu percebi que são os que eu realmente gostaria de ter quando chegasse no fim da carreira. E se eu quero construir isso, eu preciso fazer isso agora. Porque a minha aposentadoria tá acontecendo agora. Uau. Então eu estou me aposentando já. Não estou me retirando, não estou pendurando minhas bostas, não estou saindo da empresa. Mas a minha aposentadoria eu estou construindo agora. E eu recebi tantos feedbacks legais sobre esse texto, que eu falei, puxa, eu quero escrever mais sobre esse assunto. E comecei a escrever mais sobre esse assunto. Mais, e mais, e mais. Até que um dia na conversa com a editora, eu achava que livro era coisa de gente mais velha. A gente adora a Roseli, o Roberto, eu amo eles, cara. Um dia a Roseli, conversando com ela, ela falou, João, cada texto seu é uma foto. Agora você precisa fazer o filme. Você precisa contar a história inteira. Porque as pessoas não estão entendendo. Você conta só um pedacinho da história em cada lugar, conta a história completa. Você vai ver que eles vão gostar. E ela me convenceu. Ela tocou meu coração naquele dia. E foi assim que nasceu o livro. Que legal, cara. E o título, você já tinha essa inspiração ou não? Não, a gente tinha algumas ideias. No processo com a editora, eles te ajudam a montar o roteiro, a estruturar suas ideias. E o título, como está especificamente, foi uma ideia deles. Eu confesso que a primeira vez que eu fui falar com eles, Ela falou assim, você quer escrever um livro? Eu falei, quero, mas tem uma condição. Eu não quero escrever um livro sobre como fazer campanhas que vendem mais. Um livro sobre McDonald's. Um livro sobre o meu trabalho como marketing. Eu quero ir além. Vamos fazer um pensamento aqui. Faz de conta que o Instagram vai te dar a oportunidade de fazer um post. Um só. Que vai passar na timeline dos mais de 100 milhões de brasileiros que tem Instagram no Brasil. Um só. O que você postaria? Será que você postaria com a sua família? Será que você postaria um arrasta aqui para vender? Será que você falaria, não sei, de uma posição política? Será que você comemoraria algo? Será que você faria uma dancinha que está na modinha para ter mais like? O que você faria? Eu fiquei pensando, será que eu vou fazer um livro só na vida? Pode ser. Se eu fosse fazer um só, sobre o que eu escreveria? E eu queria deixar uma contribuição que vai além. Algo que toca mais profundo. Algo que me remete àqueles feedbacks que eu recebi um dos textos mais legais que eu escrevi. Então eu vou falar sobre como você mudar a sua relação com o seu trabalho. E mostrar que até um margueteiro consegue fazer isso. Então quer dizer que qualquer um consegue, né? E quais dicas que você teria que dar se você sempre dar esse ponto geral? Obviamente no livro você entra de uma maneira profunda, né? Mas quais são os pontos que quando alguém está em um canto de corredor, em uma conversa, ou aqui, em um lugar informal, que dicas que você sempre dá para todo mundo? Que é importante você ter esses pontos de atenção em relação à sua carreira? Para ter uma carreira melhor, com mais harmonia. Geralmente, o que você gosta de sempre dar? Quais são os pontos de atenção? Pontos de atenção que são importantes para você em relação a isso? Cara, eu realmente acredito que assim, o trabalho sempre vai ser perrengue. Gosto dessa visão. Sempre vai ser perrengue. O trabalho é espinhento. O trabalho vai ser chato. Você não vai conseguir encontrar o trabalho perfeito. As pessoas confundem fazer o que se ama com fazer coisa legal todo dia, né, cara? Nossa! Como as pessoas confundem fazer o que se ama, achar que... Perceba, você quer só coisa legal. Você move de uma coisa legal para outra coisa legal. Tem muitas coisas no trabalho que são legais. E tem um monte que são chatas. E vai ter, sempre ter. Não tem como. Entende? Você fala, ah, eu quero sair porque eu queria ir. Eu estou procurando o que eu amo. Cara, não existe, primeira coisa. Segunda coisa, eu quero sair porque assim, eu estou em busca de um significado maior. Eu quero fazer algo que impacte mais as pessoas. Aí a pessoa começa, nas horas vagas, a fazer alguma coisa que vai mais fundo, sabe? Faz uma ação social. Ela doa parte do salário para alguma coisa. Ela faz uma visita num hospital, num orfanato. Ela se envolve com uma ONG. Ela vê que tem coisas que têm, né, um sentido mais profundo do que simplesmente vender uma garrafinha de água. Será que não daria para a gente ter aquela mesma sensação que a gente tem quando a gente faz alguma coisa pelo outro, nas horas vagas, nas horas pagas? Mas sabe o que eu penso? Isso vem muito de encontro com o que você falou das pessoas que estão ali na fila. E vem de encontro também com uma coisa que o Caio sempre fala, do vendedor de panela. Você não vende panela, você vende o almoço em família e tudo mais. E aí também cabe uma percepção das empresas que vem atrelada a propósito. Será que todos os seus funcionários, eles conseguem enxergar que ele não está só... Que não é só uma questão de uma garrafa? Que não é só questão de um lanche? Que não é só uma panela? Será que todas as pessoas entendem o produto final? E o que isso gera nas pessoas que consomem? Às vezes essa insatisfação das pessoas no local onde elas trabalham é pela falta da visão final. Do que a gente está entregando lá na ponta. Então ela está ali só enxergando aquilo ali, o quadradinho dela, né? Falam que até tem uma história de duas pessoas que fazem construção. Aí perguntaram para uma pessoa que estava fazendo construção, colocando tijolo, o que você faz aqui? Ah, eu coloco tijolo sempre um em cima do outro. E aí perguntaram para o outro do outro lado, quando ele falou assim, você não está vendo? Eu construo prédios. Então a forma como a gente enxerga aquele trabalhinho de formiguinha no dia a dia impacta na forma como a pessoa se sente, né? E tem empresas que conseguem fazer isso melhor para os seus funcionários, né? Falam, não, a gente resolve o problema de mobilidade urbana do mundo. Tem empresas que falam isso e conseguem atrair pessoas nesta missão. Mas a verdade é que todo negócio resolve uma dor. Todo negócio. Concorda. Faz algo que é útil. Se você trabalha num negócio que é legal, moral e ético, quando eu digo legal, eu digo algo que é de acordo com as leis. Você faz algo que as pessoas precisam. Pode ser que ele seja mais ou menos valorizado naquilo que a gente economicamente considera como valorizado, mas que é totalmente distorcido. Veja, a gente às vezes acha barato pagar 5 mil reais para conseguir tirar uma foto com a celebridade e acha caro pagar mil reais para um médico fazer uma cirurgia para tirar um tumor do cérebro. Então, a equação de valor que a gente vê no mercado não transmite o real valor do trabalho de cada pessoa. Concordo. Vamos partir dessa premissa e pensar o seu trabalho, independente do que você faz, as pessoas precisam do seu trabalho. Isso não quer dizer que você precisa ficar acomodado fazendo o que você faz a vida inteira. Mas hoje, o que você faz, as pessoas precisam muito do seu trabalho. Você começa a perceber isso. As pessoas precisam do que eu faço. Com que intenção que eu estou vindo trabalhar? O que eu vim fazer aqui? Por que eu vim a esse trabalho? Eu sei que a gente precisa do salário. Eu faço parte do famoso clube dos boletos de quem tem conta para pagar também. Trabalho porque preciso. Mas eu posso transformar esse trabalho em algo que vai além. Em algo que também me preenche. Que me dá aquela mesma sensação que eu estava buscando nas horas vagas. Também nas horas pagas. Se eu perceber que todos os dias tem muita gente indo ao McDonald's para comer os nossos sanduíches, para ter um momento feliz, e eu ajudo isso a ficar melhor, eu acabei de colocar no meu dia a dia uma sensação muito melhor. Isso não deixou o meu chefe mais legal, o meu cliente mais tranquilo, não deixou a minha equipe com menos desafios, não deixou as minhas tarefas mais chatas menos chatas. Mas ela me deu uma outra sensação de propósito. Carregar um piano pesado nas costas todo dia te dá a sua dor nas costas. Mas lembrar que você está levando esse piano para um concerto maravilhoso, que faz a diferença nas pessoas, muda a percepção. Eu vou fazer com uma outra disposição. Porque a gente vai lembrar que lá no fim da vida, nós vamos ter 90, 100 anos, tomara, bastante. Vou estar todo enrugadinho, com o cabelinho branquinho, com a bengalinha. Mas eu vou olhar para trás e falar, o que eu fiz com toda a saúde que eu tive, com os anos que eu vivi, com quando eu coloquei a mão na massa, o que eu fiz com isso? Nossa, eu trabalhei, olha a minha conta bancária como está. Legal, espero que esteja gigante também. Mas esse não é o principal. Eu quero chegar lá no fim da vida e falar, eu fiz o que tinha que ter feito. Eu fiz o que valeu a pena, eu fiz o que eu nasci para fazer. Eu fiz o que os outros precisavam que eu fizesse. Aí vai estar uma sensação melhor. E existe muito o que você falou, e eu gostei dessa sensação que causou a sua fala, de tudo bem se a sua empresa se comunica bem, é animal, mas não terceiriza a responsabilidade de fazer esses questionamentos. Porque no final do conto, todo mundo fica esperando que alguém te dê o propósito, fala qual que é o meu propósito, que a empresa comunica qual que é o propósito. Amigão, incrível, você está num lugar que se comunica bem, a percepção do propósito é mais fácil, ótimo. Mas não terceiriza uma responsabilidade que é tu, o questionamento. Porque você concorda que essa palavra, propósito, intriga muitas pessoas? Sim. Você concorda? Concordo. Fica parecendo que tem um manual escondido, oculto, que assim, você tem que ir numa caminhada, você tem que encontrar, e lá está escrito tudo o que vai acontecer na sua vida, e você vai descobrir todos os segredos e desvendar tudo. E assim, busca. Isso, ou você achou aquela garrafa que dentro está a tua missão da terra. Verdade. Mas sabe o que eu vejo também? Que as pessoas, elas buscam glamour no propósito. Que parece que tem que ser algo fino, tem que ser algo... E às vezes, cara, eu falo assim, por exemplo, você acha que eu cheguei lá em Deus? Fala assim, ó, a hora que eu descer nessa vida, eu vou gravar podcast, eu vou vender colágeno, e eu vou ali também fazer uma joia. Esse é meu propósito. E é engraçado que se a gente lê propósito no dicionário, ele fala finalidade. E eu vejo quantas pessoas confundem o propósito com o meio para o fim. Então, hoje, eu, Fabi, host do podcast, é o meu meio. Não é o meu propósito. O propósito é o que eu concluo, que é o que eu tiro daqui. Às vezes a gente pensa que isso aqui tem que ter glamour. Óbvio que às vezes, por achar que a gente está aqui numa câmera, tem, mas é exatamente isso. Nem tudo que a gente faz o dia inteiro tem glamour, tem aquela coisa que, nossa, sei lá, eu sou o... Eu me questionava muito isso em relação a você. Quando eu me comparava com você, né, de você, eu falava assim, nossa, o Caio tem um propósito muito grande, que é de ajudar pessoas ao redor do mundo inteiro. E eu me sentia desvalorizada. Falei, cara, meu propósito eu acho que não tem valor, porque não é tão glamouroso, não é tão grande, não é tão valioso quanto o dele. E entender que todas as atividades que a gente faz dentro do nosso dia a dia, desde que ele esteja atrelado com a finalidade das coisas que a gente quer, sempre vai ter valor. É, eu acho que essa noção de valor, gente, é super importante, porque realmente o valor não está na quantidade de pessoas que você encontra, não está no tamanho da sua conta bancária, não está no número de seguidores, não está no nome do cargo, não está em nada disso. O valor está em você perceber que aquilo que você tem de habilidades, de capacidades, de talentos, você está colocando em prática de uma forma a ser útil para os outros. Pode ser para uma pessoa só. Pode ser, às vezes, para um familiar que precisa da sua ajuda e você viveu a sua vida inteira em função daquela pessoa. Pode ser que você nasceu e percebeu que você tem uma capacidade de ser um excelente comunicador e você vai falar com milhões de pessoas. Mas o valor dessas duas pessoas é o mesmo. Ninguém vale mais do que ninguém, gente. Exato. Ninguém vale mais do que ninguém. O que eu quero é chegar lá no fim da minha vida, olhando para trás e falar assim, puxa, o que eu fiz foi, eu percebi aquilo que eu tenho um pouco mais de facilidade do que a média para fazer e eu coloquei isso em prática em favor dos outros. Quantos outros? Quantos eu consegui? Pode ser mais, pode ser menos. Tem gente aqui na minha posição que fala, é fácil falar isso, né? VP de marketing do McDonald's. Tem gente aqui na minha posição que estaria super insatisfeito falando, eu quero ser o cara do global do McDonald's. Ou eu quero ser um presidente. o cara está em uma empresa ainda maior. Eu quero, eu quero, eu quero. Eu quero ter o meu Mac, né? Vai, 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 né? Eu quero tudo que a vida tem para mim. Nem um pouquinho menos, mas também nem um pouquinho mais. O que eu quero é o que eu sei fazer bem. E eu estou descobrindo isso no meio do caminho também, né? Olha, isso aqui eu tenho... Tem coisas que eu sou péssimo, hein? Não me peça para ler partitura de música, não me peça para ser bom de memória, de saber datas, de lembrar de histórias. Eu sou péssimo, mas eu tenho facilidade com algumas coisas. Olha, isso aqui eu vou colocar em prática em favor dos outros. Ou ser útil. Talvez não exista uma forma mais prática de amar o próximo do que você fazer um trabalho de uma forma habilidosa, bem feita, com a intenção de ser útil para os outros. Nossa, muito boa essa. Muito boa essa. E você tem uma expressão que o time aqui recolheu, e que é legal para refletir. Eu estava refletindo enquanto eu olhei aqui. A gente chama isso de Faustão, né? Seguir aqui com algumas perguntas que o time, né? Tem umas que a gente prepara, tem outras que o time está curioso e coloca assim também. Mas é, não sou em grande, sou em alto. Isso é intriga, né? Pô, como assim, não sou em grande, sou em alto? Para para pensar, né? Eu acho que a função também de um agora-autor também é de você causar provocações. E as pessoas vão encontrar as suas próprias respostas, assim, né? Mas como assim, não sou em grande, sou em alto? Pois é, eu acho que todo autor tem um lado marqueteiro também, né? Porque a gente quer provocar nas pessoas uma mudança de pensamento. Totalmente, totalmente. Então eu preciso provocar. Sim. Cara, o sonho grande que muita gente fala por aí, obviamente eu não estou falando para ninguém sonhar pequeno. Mas quando a gente fala sonho grande, muitas vezes a forma como eu recebi essa frase é assim, você tem que conquistar, entendeu? Você tem que ser o primeiro. Você tem que, assim, olha, ganhe, acumule. O segundo é o primeiro dos últimos. E por aí vai, né? Você é capaz de ser e fazer tudo o que você quiser, só depende de você. Essas frases me fizeram mais mal do que bem. Você não está calibrada, né? Porque ela me instiga a ser uma pessoa que quer o seu, que quer o dos outros, que não está só buscando fazer o que eu tenho para fazer. Não, eu nunca vou estar satisfeito até que o meu vizinho não tenha mais grama. Não é que a grama do vizinho é mais verde. Até o vizinho não ter mais grama, eu não vou parar. Sim. Esse é o que normalmente o pessoal fala como sonho grande. É uma dimensão horizontal, parece. De você, de falar de escala, de tamanho. E é algo que tem limite. Para eu ter mais, você precisa ter menos. Então, esse é o sonho grande. Eu falo, não, quer saber? Você quer uma dimensão para sonhar? Não precisa sonhar pequeno, mas sonha alto. Sonha numa outra dimensão. Sonha com sonhos do alto para você. Um sonho que tenha relevância, que tenha profundidade, que não dependa do que está acontecendo com os outros. Depende só de você, com o que você entende que é para você. E vai em busca disso. Então, sonha alto, não sonha grande. É legal, né? Porque tem essa percepção. Lembra da época de escola? Essa é muito clássica, né? Porque, às vezes, quando a gente resgata um pouco o nosso eu criança, vê o nosso comportamento como as pessoas exportam em vida adulta. Não sei se você já viveu isso, João, mas eu já vivi várias vezes. Nunca fui um aluno bom na escola. Era aquela coisa. O professor entregando a prova na escola, aquela coisa. Aí você chega e você tira quatro e meio. Você fala, puta. Aí o seu amiguinho, o Pedrinho. Vou falar, João, você tem cara que é bem na escola. Aí chega o Pedrinho, recebe a prova e você pergunta, quanto você tirou? Puta, eu tirei três. Bom, então fui bem. E a tua percepção muda por causa da condição pior do outro. A gente ficou a vida inteira sendo condicionado a nos compararmos. Totalmente. A escola é assim. O vestibular é assim. O vestibular entra naquele curso as X primeiras pessoas. A nota de corte, ela flutua. Não importa se você foi muito bem na prova. Se tiver uma galera que foi melhor do que você, eu sei que isso também tem a ver com o nível de dificuldade da prova, mas pode ter uma galera que foi melhor que você e você perdeu aquela vaga. As Olimpíadas, a Copa do Mundo, o Campeonato de Futebol, os esportes em geral. Entrevista de emprego, né? Tá comparando o candidato. Entrevista de emprego. É sempre uma comparação, né? E aí a gente vai, não. O que é ter sucesso? Ter sucesso é ir melhor que os outros. Não é. Não é. Ter sucesso não é ir melhor que os outros. Você vai ficar a vida inteira correndo atrás de sucesso e nunca vai conseguir encontrar. Ter sucesso é você se preencher com aquilo que você nasceu pra fazer e fazer aquilo o mais bem feito que você conseguir. Olha que engraçado. Eu tava pensando agora, como a gente vai amadurecendo, a gente vai mudando o nosso conceito de sucesso, né? É muito louco isso. E ele vem, a gente vem buscando preencher coisas que faltam, então por muito tempo pra mim o sucesso era poder ter um carro, depois era poder ter um dinheiro, depois era poder ter minha casa, depois era poder ter minha família. Hoje eu penso, o que é sucesso? É ter paz. É paz. Paz, assim, pegar todos os pilares da vida, juntar tudo, viver aquilo todo dia e você colocar a cabeça no travesseiro e ó, paz. É, porque você começa a transcender, não que numa boa qualidade de vida, a gente pode ser próprio, tudo é paz e prosperidade, né? Escassez de grana acaba com a tua paz e acaba com a tua prosperidade. Mas você começa a enxergar de uma maneira um pouco mais macro. Por exemplo, teve uma frase, eu postei até recentemente. que, numa entrevista do Mike Tyson, João, ele falou o seguinte, ele falou que um dos momentos mais tranquilos da vida dele foi na prisão. Aí o cara falou, pô, como assim, cara? Fazia mais sentido, foi contra-intuitivo o que ele disse, né? Aí o cara falou assim, pô, você ganha mais de 30 bilhões de dólares por luta, como o momento de mais tranquilidade foi na prisão? Aí ele falou assim, porque eu tive uma reflexão. E aí foi mais ou menos assim com essas palavras, que ele falou, Deus, às vezes pra te ensinar, ele vai te dar tudo o que você mais quer, pra você perceber que não é só isso que te fará feliz. Quantas pessoas a gente, eu falo porque é muito comum aquele desafio do campeão, a gente fala, o campeão chega, ganha, e ele condiciona a felicidade a uma coisa, e quando ele chega, é aquele espelho que a gente fala, tá, mas cadê? Cadê aquilo que eu senti? Virei campeão? Medalha? E aí? Cadê a felicidade? Aí vem aquele rebote. Bum! Que ele perde o chão. Aí vem aquela depressão pós-vitória, né? Porque ele não tá se achando, ficou, tava errado, aquela coisa. Então, não que você não precise de conquistas e faz parte, mas é saber que o conjunto da obra, né? Você tá numa parada que você preenche, você reconhece a sua obra, que você vê a diferença que você faz, não importa a ferramenta que você usa, mas esse cumprimento, ele dá propósito, né, cara? Exato. A felicidade, gente, ela não está nas conquistas. As conquistas, elas não são ruins, hein? Então, é legal você ficar em primeiro lugar, você ganhar um dinheirão, você trocar uma casa nova, porra, ganhar uma medalha de ouro, ganhar um cinturão, é legal. Só que isso só não é suficiente. Isso não é suficiente. Tem um vazio dentro da gente que não se preenche com essas coisas. Quando você fala, eu quero ter paz, você tá buscando algo que não se preenche com essas coisas. Tá buscando algo que é de um outro lugar. Outro lugar. E o que você vê, por exemplo, dentro do mundo corporativo no geral, qual você acha que é o maior inimigo do propósito? Você acha esse jeito mais, assim, o mundo tem a tendência de nos acelerar. Tem mecanismo que tá fazendo a gente acelerar cada vez mais. Tem gente que, por exemplo, tá ouvindo a gente agora a velocidade 2. E eu já falo rápido, você é mais sereno. Mas imagina a pessoa me ouvindo na velocidade 2. Então, mecanismo pra acelerar. Ou seja, eu tô querendo paz, eu escuto tudo no 2. Eu preciso melhorar isso. Então, existe esse mecanismo daquele piloto automático. Qual você acha que são os grandes vilões, assim, quando eu falo de propósito, assim, que você percebeu? Dentro do mundo corporativo, de trabalho, mas enfim, no geral, assim. Eu acho que o maior vilão de todos na questão do propósito é o que a gente acha que é sucesso. Sim. Então, o piloto automático, ele é um diagnóstico. Então, a gente acaba entrando no modo piloto automático, no modo vida de zumbi trabalhador. Sim. Mas ele é uma consequência. O porquê que isso tá acontecendo? Por causa da nossa definição do que que eu tô correndo atrás. Você já teve seu momento de zumbi, assim, você lembra quando você virou? Opa, calma aí. O que que tá acontecendo comigo? Você lembra o dia que você meio que virou a chave pra se questionar mais, assim? Cara, todo mundo que já varou algumas noites trabalhando, numa manhã, depois de uma noite varada pra voltar pro trabalho, para e pensa, né? Mas por que que eu tô fazendo isso mesmo, né? Sim. Nossa, que pouco que eu vivi, entre aspas, essa semana, porque eu só trabalhei. Então, todo mundo que passa por um período mais intenso de trabalho, gera essa reflexão. Outro momento que me gera muita reflexão é o famoso momento de avaliação de desempenho. Aham. Porque você precisa fazer um resumo daquilo que você fez no ano, e você precisa olhar pra trás, e aí você precisa se comparar com os outros, porque a avaliação de desempenho nas empresas, normalmente, ela é comparativa. Ainda que existam empresas que pratiquem a famosa curva forçada e outras não, mesmo as que não praticam, raramente você vai ter todo mundo hiper bem avaliado. Porque isso é sinal de que ela não tá fazendo bem o processo. Então, existe um processo de alguma forma de comparação, que desse uns feedbacks. Então, esse momento de avaliação de desempenho é o momento que sempre fala, você olha assim, é igual o momento de pagar imposto de renda, né? Você olha e fala, caramba, olha quanto eu tô pagando de imposto de renda no ano. Dá um choque. A avaliação de desempenho é uma coisa. Caramba, mas eu trabalhei tanto, e no fundo, no fundo, se eu for resumir tudo que eu fiz no ano, foi isso aqui, ó. Não devia ter feito só isso. Mas não dá mais tempo, já foi. Onde é que eu vou pôr minha energia, onde é que eu fui? Por que eu fiz isso? Porque eu tava o tempo todo buscando ser melhor que aquele, fazendo aquilo lá, fazendo aquilo lá, aquilo lá, aquilo lá, buscando um sucesso que não era o sucesso. Eu acho que esse é o maior vilão da gente conseguir ter uma vida com propósito, com significado. Ele não é um problema de performance, tá? Veja bem, a pessoa que enxerga propósito na sua vida não necessariamente tem um propósito maior, tem uma performance melhor ou pior do que a pessoa que não enxerga. Você pode ser um cara extremamente competitivo, extremamente curto-prasista, extremamente consumista e que só pensa na remuneração financeira que você tá fazendo e ser um excepcional funcionário, ser um excepcional profissional, ser um jogador de futebol que acerta todas no ângulo. Tá tudo bem. Só que um dia essa ficha vai cair. Um dia você vai olhar diferente. Então quando você trabalha com propósito, não muda a sua performance. O que que muda? Muda você. Muda como você enxerga o seu trabalho. Talvez isso mude a sua performance também. Mas principalmente muda você, muda a sua intenção, te dá um pouco dessa paz que a gente tá buscando, que é algo que o trabalho por si só não consegue fazer. E eu falo que te dá longevidade. Porque todo mundo que tá no caminho desse, quando você vê um profissional nesse caminho, você sabe, puta, mas sabe que uma hora ele vai fazer alguns questionamentos. E pode ser que aquele cara que jogou muito, mas dois anos só. Aí depois perdeu a passada. Então essa clareza te dá muito mais longevidade de quando um desafio grande aparecer. Porque eu falo pra todo mundo, um motivo muito forte, ele não te impede de começar uma parada. Tem gente que começa alguma ação, ou vai pra uma campanha, vai time de venda. Tem gente que se dedica e não tem um motivo tão forte. Ele quer conquistar. Isso basta. Agora um bom motivo, ele serve principalmente quando você não tem mais nada de se apoiar. É o teu motivo. É o teu porquê. É o teu por quem. Então isso eu vejo que pra mim é muito claro assim. Mas sabe uma coisa que eu percebo? Pensando principalmente Brasilzão, né? Nossa realidade. Por que que eu vejo que esse tema de propósito de felicidade tá tão em alta? Porque isso vem sendo falado, vem sendo uma busca, não é mais pelo excesso de burnout que as pessoas estão tendo e tudo mais. Mas por que que as pessoas ainda tem um pouco de dificuldade de chegar lá? Porque dinheiro é uma dor. E dói muito não ter dinheiro. Sim. Então por mais que a gente fale que você precisa ter propósito, que você tem que pensar na sua felicidade. O cara só quer pagar a conta de luz e é de gás dele. Ele só quer conseguir colocar dinheiro na casa pra comer. Então é aquela dor, às vezes as pessoas estão aqui escutando a gente. Só que o dinheiro tá doendo tanto. A parte financeira tá doendo tanto que ele fala, eu ainda não consegui chegar ali. Eu sei que eu vou chegar. É aquilo que você falou, uma hora a ficha cai. Mas a ficha só cai depois que essa dor diminui. Mas sabe o que eu percebi? E o Bernardinho, ele teve sentado na sua cadeira aqui, há umas duas semanas atrás. Duas, eu acho. Ele falou, que eu trouxe muito pra inspiração de propósito, porque serve. Ele falou assim, excelência é um alvo móvel. Não tem como você alcançar. Porque quando você anda um metro, ela anda um metro. O propósito também é uma parada móvel. Eu falo, por exemplo, quando eu comecei a empreender, qual que era o teu propósito? Eu queria casar, eu queria ter uma família e não precisava. Eu queria ter a minha grana. Acabou. Esse era o meu propósito ali. Era isso que eu via o significado. Obviamente, eu via sentido na minha atividade. Só que o propósito era aquilo que vestia a minha causa. Era a minha causa, sabe? Então, o propósito, ele muda, não muda a sua percepção? Às vezes, por exemplo, os seus motivadores de hoje não são os motivadores do João Dumec no primeiro ano de trabalho. Eles vão mudando, vai refinando. Você vai tendo uma percepção mais aguçada, mais aprimorada. Você adiciona coisas, outras você tira. É como se fosse um cristalzinho. Você tem que estar sempre limpando. Uma vez, eu não lembro que livro que eu li, que eu leio pra caramba, que ele falou que a continuidade do sucesso é definida pela manutenção do propósito. Eu acho que a gente vai aprendendo, sabe? A gente vai aprendendo, cara. A gente vai entendendo o que está acontecendo. A gente vai se conhecendo também. Talvez você tenha nascido com a habilidade de ser a melhor pianista do mundo, mas nunca tocou piano. Nem estava sabendo que sabia tocar isso tão bem. Então, à medida em que a gente vai experimentando coisas, a gente vai vivendo, a gente vai entendendo, a gente vai se conhecendo. E aí a gente vai percebendo aquilo que a gente é bom de fazer. É verdade. E aí a excelência vai mudando. Nossa, fazer melhor agora é isso. Agora fazer o melhor que eu posso é isso. Só que eu acho que o que realmente faz isso tudo fazer sentido é assim, por que eu estou buscando a excelência? Eu estou buscando a excelência porque eu quero ganhar a medalha de ouro e subir no pódio em primeiro lugar? Ou eu estou buscando a excelência porque o que eu faço por você eu quero que seja o melhor possível? Você merece o que eu tenho de melhor. E agora eu estou entendendo que eu sei fazer isso aqui bem. É isso aqui que eu vou fazer por você. Nossa, eu comecei a cozinhar. Aí eu comecei a ver que eu tenho facilidade de cozinhar. Aí eu comecei a ver que quando eu faço carne o pessoal gosta, quando eu faço acompanhamento o pessoal gosta. De repente no meio do caminho descobri que quando eu faço sobremesa o pessoal ama. E aí eu fui mudando e fui aprendendo até que eu me tornei um dos melhores cozinheiros de sobremesas que o Brasil já viu. Com a intenção de que em cada sobremesa eu te dê um pouco de carinho, deixe a sua vida mais doce e te entregue algo que você precisa. E eu fui descobrindo. A excelência foi mudando. Mas a intenção... Por que excelência? O livro tem um capítulo que diz excelência é uma prova de amor. Você fazer o melhor que você pode pelo outro dá sentido à excelência. E isso dá sentido ao seu trabalho. Passo perfeito. Lembro até em 2012, João. Eu tinha um evento, eu ia ser reconhecido, eu era o destaque do ano. E Mário Sérgio Cortella estava lá. O professor Mário Sérgio Cortella. Ele ia ser o convidado VIP, ele ia nos agraciar com uma palestra, um filósofo com boas reflexões. Adoro o Mário Sérgio Cortella. Professor, um super beijo. E aí na venda direta, tinha me destacado no meu primeiro ano na venda direta. Tinha sido o destaque do ano, eu ia receber uma premiação e eu estava atrás, porque ia ser o meu reconhecimento, eu ia me chamar no palco. E depois o meu reconhecimento era a palestra do Cortella. Nem o Cortella me conhecia, eu já conhecia o professor, mas eu nem sabia quem eu era, um menino, 26 anos na época, 10 anos atrás. E aí eu estava lá atrás, eu cheguei, professor, tudo bem? Puxa, primeiro, obrigado por o senhor hoje não agraciar, com boas reflexões. Ele, ô carneiro, estou vendo aqui que você vai receber um prêmio? Parabéns, meu jovem. Parabéns, continue assim. E aí eu pedi uma dica para ele. Professor, você pode me dar uma dica para eu continuar crescendo, servindo mais, eu sempre liderei extensas equipes de vendas. E ele falou uma frase que nunca mais saiu da minha cabeça. Tinha 25 para 26 anos. Ele falou assim, continue servindo, porque todo poder que ao invés de servir serve a si mesmo, esse é um poder que não serve. Muito bom. Nunca mais eu esqueci, cara. Todo poder que ao invés de servir serve a si mesmo, esse é um poder que não serve. Ele falou assim, muita gente demora para sacar, e a maioria nem percebe, que quando você coloca o teu melhor em prol ao outro, o maior beneficiado, no final das contas, é você. É você mesmo. Aquela velha expressão do popular que ajuda as pessoas a pegarem as contas delas e que as suas desaparecem, cria um modelo, um negócio, um produto que, resolva a dor de muita gente, incrivelmente as suas desaparecem. Eu realmente acredito nisso, gente. A gente chama trabalho de serviço, né? Fala, vou para o meu serviço hoje. Já imaginou o que significa a palavra serviço? Cara, naquele momento, você está se colocando como o servo de alguém. Uau, muito boa essa percepção, hein? Você está servindo alguém que precisa do que você faz. Isso é o serviço. Muito bom. Então, se você trabalha com a intenção de fazer pelo outro, cara, o seu serviço não ficou mais fácil, não ficou menos espinhento, mas ele te encheu de uma forma diferente, né? Eu realmente acredito que a gente, muito do que a gente nasceu para fazer está em amar. E amar é servir. Vou fazer por você aqui uma prova de amor. Vou te servir. Se você, o seu trabalho como uma declaração de amor ao outro, em forma de trabalho, você acabou de colocar amor em mais da metade das horas que você passa acordado, que é o tempo que eu gasto trabalhando. Olha quanto da minha vida eu gastei fazendo o que eu nasci para fazer. Nossa, um espetáculo. E aquela coisa, né? Os efeitos colaterais, que para muita gente são invisíveis. Qual que é o efeito de colateral? A tua perseverança, a tua persistência, a sua entrega, o jeito do que você fala sobre aquilo que você faz, que você contagia. Existem efeitos colaterais nisso? Quando você vê que é difícil de você explicar para o outro os efeitos colaterais que ele vai ter dessa percepção, porra, tem que pensar em mim. Eu sei. Eu entendo. Eu juro que eu entendo. Mas quando você muda essa ótica, vai vir efeitos colaterais. Aquela coisa, né? Cria um negócio, um produto que ajuda as pessoas a resolver até um tipo de problema que o seu desaparece. Não estou falando para você deixar você para o segundo plano. Ou que, sabe, as suas necessidades não importam. Não é isso. Mas quando você tem essa percepção, os efeitos colaterais do bem são incríveis, né, cara? É o que o Nassim Taleb chama de previsibilidade retrospectiva. Eles se tornam muito óbvios, mas só depois que acontece. Depois que acontece. Muito bom. E você sabe que eu acho interessante que as pessoas percebem também. Total. Você já foi atendido por um motorista de aplicativo que te tratou de um jeito? e no mesmo dia por um motorista de aplicativo que te tratou de outro jeito? Sim. Você percebe. Esse aqui, ele estava ali fazendo o melhor por mim. Esse aqui estava para pagar as contas porque precisa. E tudo bem. Só que é diferente. Você percebe. Você percebe quando você vem aqui um convidado e faz um podcast com você. Cara, esse cara está tentando dar o melhor. Esse aqui está aqui porque tinha que estar. Compreendendo tabela. Você percebe. Entende? As pessoas percebem quando a gente faz também. Elas percebem quando eu estou lá tentando dar o meu melhor no trabalho e quando eu estou lá só para cumprir tabela. Então, independente do que você faça, independente se você acha que o seu chefe está vendo ou não, que a sua gestora está vendo ou não, independente se você acha que, nossa, neste momento ninguém está me filmando, alguém está sentindo, está percebendo se você está fazendo o seu melhor. Até quem aperta parafuso, gente. Aquilo ali em algum momento vai ser percebido por alguém. Tem sempre alguém olhando, né? É. E mesmo se ninguém imediatamente após você na cadeia estiver olhando, mas você estiver fazendo com essa intenção, isso muda você. Não, eu estou em paz. Porque o que eu fiz hoje, eu tentei fazer o meu melhor. Isso não significa que eu acertei todas. Eu erro para caramba também, gente. Erro para caramba. Às vezes eu tomo decisões erradas, às vezes eu não sou sensível, às vezes eu não fiz o que tinha que fazer, mas eu estou tentando acertar. Isso é suficiente para me deixar dormir em paz e falar, eu tentei, eu dei o meu melhor. Eu fiz tudo o que eu podia fazer. Eu estou em paz com as minhas intenções, com os meus comportamentos. E tudo bem, vamos tentar melhorar. Perfeito. Adorei o papo aí. Maravilhoso. Muito bom, cara. Muito reflexivo. Que legal. Se eu livrar, você vai fazer um sucesso total, cara. Gostei, gostei da dinâmica, gostei do papo. Dá para ver assim, né? O João é aquele tipo de cara, mas aonde pode o João, mas aonde pode o João. É um cara que dá para ficar conversando horas aqui, cara. Papo gostoso, energia boa. Puta, é muito massa, né? Reconhecimento da obra. O cara sabe a diferença que faz para a galera ficar mais pertinho de você, João. Como é que faz para a galera que está ouvindo você? Gente, quem quiser conversar sobre esse assunto vivo, sobre qualquer coisa, pode me adicionar lá nas redes, arroba Fala João Branco. Eu tento responder todo mundo que fala comigo lá. Às vezes eu não consigo, mas já está disponível em todas as livrarias. O livro já está disponível, já ficou três semanas como um dos livros mais vendidos do Brasil. Ah, que legal. Primeiro em terceiro, depois em sétimo, depois em primeiro lugar. Ah, eu vou dar uma olhada demais. Tá lá. Então, queria que todo mundo pudesse ter acesso a essas ideias. Depois vocês me contam o que vocês acharam, tá? Tá bom. Gente, ó, então acompanhando o Branco. Primeiro, João Branco com livro de propósito, VP do MEC. Então, começamos com insights de marketing, fomos para vendas, depois propósito, depois, cara, o podcast para mim é isso. É um caldeirão de boas coisas, de papos muito legais. Eu me sinto muito privilegiado aqui no podcast. Viu, turma? Primeiro, a gente tem uma comunidade muito massa, da galera super do bem. E a gente só tem gente fera, a gente quer fazer acontecer, gente que tem essa paixão por servir. Sempre que eu estou nesse microfone dá o melhor. Então, só alguns recados finais. Primeiro, podcast todas as segundas-feiras. seis da manhã. Seis da manhã. Nosso podcast é sempre disponível no YouTube, meio-dia, para você ver o João aqui, super carismático. É um cara gente boa, gente boa demais, tá bom? Para você acompanhar, ver os nossos cortes e também no Instagram do podcast para você acompanhar a nossa agenda, não é, Larissa? Larissa. Agenda, os cortes, enfim, toda a programação do podcast. Lembrando que a sua avaliação, primeiro, quem está vendo pelo canal do YouTube, não deixa de se inscrever e até quem está vendo pelos streamings, não deixa a sua avaliação porque isso ajuda a gente até o norte, isso é muito bom e, obviamente, compartilhe esse podcast no teu grupo de família, de trabalho, para se espalhar uma boa mensagem, para as pessoas começarem a semana bem, mas mais que isso, ter uma pausa reflexiva de bons insights. João, obrigado, cara. Imagina, gente, eu que agradeço demais pelo convite, muito, muito legal estar aqui com vocês. Que bom, obrigada. Poxa, eu que agradeço em nome de todo o podcast, venha mais, tá? Venha mais, você ainda vai fazer papo pra caramba e o que, dona Lari? E o seu Insta? Arroba Fala João Branco. Fala João Branco, ele falou. Ah, é verdade, né? Arroba Fala João Branco, para todo mundo estar conectado, depois manda uma mensagem lá, legal, se tiver qualquer dúvida, também é um cara que gosta de servir, gosta de gente, né? Isso aí. Que gosta de gente. Então, turma, até o próximo podcast, fica com Deus e... Tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.